Vontade herdada, o tema recorrente da série The One Piece que conectou o Luffy desde o seu princípio a Joy Boy Uma figura lendária ligada ao século perdido Grande parte dos fãs espera que Luffy seja sempre o Luffy Sem alguém o controlando e que vai contra o seu lema de ser o mais livre Mas o que acontece se seguirmos esse caminho? E se Joy Boy for muito mais do que apenas um título e assumir o controle de Luffy o levando a poderes supremos? Bom, existe um caminho interessante para isso e é ele tornar Joy Boy o antagonista, o maior oposto à vontade de Luffy E tudo isso se conecta com uma coisa, além da espreita Querem saber como o Joy Boy pode ser o maior inimigo dos chapéus de palha? Então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem E hoje vamos discutir um caminho completamente oposto E se Joy Boy realmente estiver tomando o controle do Luffy com uma ressurreição Assumindo todo o caráter do personagem, mostrando um poder supremo nunca antes visto Caso Itiroda siga por esse caminho O que ele pode fazer? Como pode se desenrolar isso? E se além da espreita se conectar de alguma forma com Joy Boy Ser aquele que vai ser o maior inimigo dos chapéus de palha em toda a sua jornada? Tem dicas bem curiosas aqui nesse vídeo que eu acho que vão deixar você bem confuso Então assiste até o fim Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever Membro da pior geração Dispara o like para dar uma fortalecida E agora com vocês tudo sobre a lenda espreita Então vamos lá galera, discutimos bastante sobre Luffy e Joy Boy E vocês sabem o que eu penso se vir nos vídeos anteriores Vontade herdada e Luffy sendo o Luffy de sempre Onde Joy Boy continua sendo apenas um título Porém, eu acho super justo as dúvidas na mente de fãs de longa data da série Dúvidas essas que envolvem termos um Joy Boy assumindo o corpo de Luffy E por que isso é algo que deve sim ser debatido? Porque o problema não é que ele, Luffy, tenha um destino Todo mundo tem um destino, convenhamos Mas é como esse destino pode contradizer o tema da liberdade que Luffy tanto prega Eu acredito completamente em Eiichiro Oda como escritor Não acho que ele siga por qualquer caminho errado que possa fundar a sua série Mas é realmente difícil não ficar nervoso quando o tema central da série acaba sendo questionado Desde que a ideia do retorno de Joy Boy foi introduzida Sempre foi evidente, pelo menos pra mim, que seria Luffy quem herdaria a sua vontade Por mais que outros personagens possam ter figurados em diversas teorias Luffy sempre esteve lá no topo em tudo isso porque o Luffy acredita na liberdade acima de tudo Mas até agora a implicação era que, teoricamente, qualquer pessoa com o nome dos D Poderia ser um herdeiro desse testamento de Joy Boy E talvez todo seja, de alguma forma E esse tema fica preocupante caso acontecer de que só poderia ter sido Luffy a virar Joy Boy Luffy sendo Joy Boy por conta dos seus ideais e desejos é totalmente incrível Luffy sendo quem ele é, ter esses ideais e desejos porque ele é Joy Boy é completamente diferente Então vamos para um lado, onde Eiichiro Oda realmente introduziu Joy Boy como assumindo o controle de Luffy Quais caminhos Oda poderia tomar narrativamente? Depois de pensar um pouquinho, eu lembrei de um detalhe muito legal Que começou a dar sentido ao nível de você realmente querer que isso aconteça E seria possível caso Joy Boy possuindo Luffy seja diferente do que esperamos E que essa possessão não é uma coisa boa E que Joy Boy possa ser o antagonista final do arco do ano São muitas afirmações que eu acabei de colocar aqui para vocês Mas vamos mergulhar um pouquinho nos motivos pelo qual eu acho que tem pontos até que comprovam Que esse tipo de desfecho pode acontecer Joy Boy possuindo Luffy é apoiado por várias declarações ali no capítulo 1043 Onde Zunisha se refere a Joy Boy como um nome e não como um título Esta é uma distinção incrivelmente importante aqui Porque Joy Boy é declarado ter voltado após 800 anos por Zunisha Just aposto com o coração de Luffy voltando a bater novamente Temos as onomatopeias indicando um batimento cardíaco acelerado Isso se encaixa perfeitamente na grande revelação de que sim Luffy morreu por alguns segundos Isso é mostrado através da declaração tanto de Kaido Quanto da onomatopeia de silêncio indicando falta de vida As declarações de Laio Monosuke que ao usarem aqui de observação Falam sobre como a voz do Luffy ter desaparecido Se tornam curiosas quando ele é presumivelmente revivido E eles nunca fazem uma nota sobre a sua voz retornando Porque pode não ser a dele Sempre que se diz que uma voz desaparece em One Piece Fica bem implícito que a pessoa morreu Isso é bem evidente lá em Skypiea com Aiza e Mario de Ford com Kobe Então se Luffy simplesmente morreu Como ele ainda está vivo naquele painel final? Aqui entra o lado que os fãs não querem que aconteça Não é o Luffy que voltou a vida Se pegarmos a combinação de Laio e Monosuke nunca reconhecendo a voz de Luffy Quando ele retorna a vida Apesar de Zonisha reconhecer o retorno de Joy Boy Bem como a onomatopeia completamente diferente Utilizada para Luffy sorrindo O efeito sonoro sendo Nika Se pegarmos no capítulo 1 Luffy sorri igualmente parecido Ele diz Ni Que é basicamente metade da palavra Nika Aqui a fonte também é notavelmente diferente Agora com um contorno preto denso Sem nada colorido Assim como os olhos do Luffy também são mostrados obscurecidos Desde que ele morreu Geralmente significando essa mística ou mistério Pesquisando um pouquinho o efeito sonoro do sorriso que Joy Boy faz Nika É comumente usado para um sorriso desonesto, dissimulado e intrigante Bem, se compararmos os dois sorrisos Vamos notar sim uma disparidade Tenha em mente também Luffy foi oficialmente declarado como o perdedor do duelo E Kaido o vencedor Oda nunca fez isso por nenhuma outra derrota para Luffy Porque ele pretende que a luta continue após essas perdas Então, mantendo isso em mente Significa que Luffy vs Kaido realmente acabou E não haveria como voltar atrás Luffy também ficou completamente sem Haki Por pelo menos 10 minutos Devido ao uso extremo do Gear 4 acabar com ele Forçando o além do limite Ou seja, em tese Mesmo voltando a vida Ele deveria ser incapaz de bloquear ou causar danos internos Com Haki de armamento esquivar ou usar visão do futuro com a sua observação E não é capaz de aumentar o seu poder com seus ataques Utilizando o revestimento do Rei Então, ele razoavelmente não pode causar nenhum tipo de dano grave em Kaido nesse momento Em teoria, não importa o quão impressionante seja o potencial do seu despertar Mas Joy Boy vs Kaido por outro lado Lembre-se que as reservas e habilidades de Haki estão ligadas diretamente à alma E por isso todo ser vivo possui esse poder Joy Boy pode ter uma reserva incrível de Haki Isso realmente se alinha com o paralelo que vemos em Thriller Bark E algumas conexões até serem feitas aqui com o arco de Wano Zoro assumindo a lâmina de Ryuma Assim como ele fez com a Deoden em Wano Depois de perder a sua espada A ideia de uma figura maior lutando com os chapéus de palhas restantes Enquanto o Luffy tem algum tipo de poder despertá-la Através das sombras ou almas de outras pessoas Quando ele assumiu ali a sua forma da figura Nightmare E agora com Joy Boy Todos esses detalhes são coisas que muitas pessoas estão realmente começando a conectar E a maioria está tomando até isso como uma terrível decisão narrativa Comparável aos tropos shonen genéricos iniciados por Naruto e Bleach Chegar ao ponto de dizer que estraga toda a narrativa da série The Opice Sim, eu absolutamente senti exatamente o mesmo com vocês Essa parte de confusão antes de pensar nas implicações da possessão Para ser específico, como o Luffy se sentiria sendo possuído por Joy Boy Todo o objetivo do sonho de Luffy envolve essa ideia de liberdade De ser o homem mais livre do mundo Ele não quer saídas mais fáceis Spoilers, atalhos Ele não quer ser facilmente guiado ao seu destino Porque é isso que torna a jornada sem graça Então para ele ser possuído pela pessoa que sabe tudo o que ele precisa Para encontrar o One Piece em um instante Para terminar a sua jornada ali mesmo Seria terrível Mais importante ainda A liberdade de Luffy é diretamente desafiada Por ser possuído ou controlada por outra pessoa Isso não seria algo que deixe a Luffy extremamente bravo, chateado Ele não rejeitaria toda essa ideia Como você pode ser o homem mais livre Se alguém está forçando você a seguir um caminho que não pode decidir Essa contradição é tão flagrante Que não há como o da inserir Joy Boy tomando o controle do Luffy Sem que isso crie um conflito de interesses com Luffy Com isso em mente, a razão pela qual essa recente reviravolta dos eventos Não deveria ser um tipo de power up É devido a construção da narrativa Geralmente quando os séries como o Naruto ou o Bleach Configuram algum tipo de poder oculto como o Kurama Eles fazem isso para futuramente o nosso protagonista ser muito mais forte Seja superando, unindo-se ao seu poder E a maneira como eles efetivamente aceleram isso É introduzindo esses conceitos incrivelmente cedo em suas respectivas histórias Dessa forma, o personagem principal pode crescer naturalmente E explorar esse poder de uma maneira acrível Até a Jujutsu Kaisen faz muito bem isso O que torna a revelação de Joy Boy diferente? É que isso está surgindo apenas agora Se tornando um ponto importante da trama Quase mil capítulos depois Se eu dá para entender que isso fosse um power up permanente Ou eventual para Luffy Por que apresentá-lo antes da saga final da série? Há tão pouco espaço para crescimento Que acaba não fazendo sentido inserir isso nesse ponto Se não for um power up E Joy Boy existir e controlar o corpo de Luffy Estará diretamente em conflito com todo o objetivo abrangente do personagem principal E pensando assim Isso acabaria tornando Joy Boy o antagonista para Luffy E este, creio eu, seria o único caminho que Yoda poderia seguir O pensamento de Joy Boy ser o antagonista Teria parecido loucura tempos atrás E até certo ponto ainda parece Mas há detalhes que quando se pensa Principalmente no capítulo de Joy Boy surgindo E outras dicas Que podem levar a uma futura luta final interna E potencialmente externa entre Luffy e Joy Boy Em primeiro lugar, Joy Boy é que representa a antítese do objetivo de Luffy E o tema principal da série One Piece Liberdade Ao longo da série, em todos os arcos Focamos em restaurar a liberdade das pessoas ou nações inteiras Seja em Arabasta, conviver Dress Rosa com todos os seus cidadãos e a tribo Tontata Ou mesmo Holy Cake com a promessa de Luffy De voltar para derrubar Big Mom Feita diretamente a Katakuri Mas uma coisa muito importante Que torna os conflitos incrivelmente atraentes para os fãs É quando a pessoa em perigo Chega mais perto da sua casa Sanja em Holy Cake Nami em Arlong Park Robin em Enes Lobby São arcos de personagens Icrivelmente icônicos e marcantes Ligados aos personagens Obtendo sua liberdade novamente O mais icônico deles Ace em Marie Forge Onde Luffy falhou e não conseguiu libertá-lo Portanto, é apropriado que na reta final do arco Deu um arco em que o Oda disse para ficarmos de olho nos desenvolvimentos do Luffy Agora temos uma figura desafiando diretamente o livre arbítrio do Luffy Onde em cada arco o Luffy luta consistentemente pela liberdade dos outros Agora ele se encontra em perigo de perder a sua própria liberdade Não apenas isso O tema de passar a vontade através das gerações Também agora está em perigo Porque Joy Boy estaria afetando diretamente os eventos atuais Sua vontade não está sendo passada para a próxima geração Ele mesmo estaria agindo em seus objetivos Nós sempre presumimos que ele seria o único a passar este testamento Mas ele ainda permanece vivo 800 anos depois E acabou de voltar Uma circunstância semelhante ali com Insama Que tem um icônico chapéu de palha gigante Aparentemente com séculos de idade Então, em Uano já temos dois Yonkou O governo mundial, uma bomba flutuante inteira Esperando para explodir em cima da capital das flores No entanto, Oda e o atual diretor do anime Deuano Confirmam um antagonista maior do que Kaido Que será combatido durante o arco do país Deuano E esse é a lenda à espreita Oda na Jump Fast disse que iria introduzir em todo o arco Deuano O maior inimigo que os chapéus de palha Notem que ele fala de todo o bando O maior inimigo que eles já tiveram no seu caminho E que talvez isto poderia estar relacionado ao Barba Branca Para quem acompanha o canal sabe que eu sempre falei Que a lenda à espreita era o retorno dos Rocks Visto que tivemos isso e eles são ligados diretamente ao Barba Branca Porém, olha o que o diretor do anime diz Ele fala sobre animar a luta contra Kaido E a luta contra o último e maior inimigo desse arco Isso é interessante pra caramba Porque dá indícios de ter um inimigo maior Joy Boy poderia ser a lenda à espreita E o maior inimigo que os chapéus de palha já encararam Caso o Joy Boy lide com Kaido quando ele acordar Depois disso, podemos ter a maior batalha Que envolve todos os chapéus de palha Para trazer Luffy, o seu capitão, de volta Como isso se relaciona ao Barba Branca Visto que a lenda à espreita pode estar ligada a ele Bem, se lembrem da frase dele em Marineford Para o Barba Negra Que ele não era o homem que o Roger estava esperando Some ao fato de Roger querer ter nascido na época de Joy Boy E temos essa confusão criada Além da espreita que sorri diferente de Luffy Um sorriso desonesto, dissimulado e intrigante O homem que ri em silêncio E é isso meus amigos Seria pra lá de interessante Caso o Oda siga esse caminho de colocar Joy Boy assumindo o controle do Luffy Percebam como isso vai criar um conflito interno com o chapéu de palha Com a própria narrativa da série Em tamanhos e proporções que não dá pra mensurar Mas Joy Boy assumindo o controle E os chapéus de palha tendo que lutar contra o seu próprio capitão Para conseguir trazer ele de volta Seria simplesmente incrível Eu gostaria que o Oda realmente se mantivesse Ao testamento herdado Que fosse um título Que é o Luffy ali naquele ponto ainda Mas tudo é possível E eu espero que com isso Para quem está desgostoso Caso aconteça de Joy Boy assumir o controle de Luffy Essa possibilidade se torne bem mais legal E é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Compartilha pra aquele que sabe Que quer dropar o One Piece aí Que não gostou do Luffy ser Joy Boy Até a próxima Valeu por assistir Fui 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 Legenda Adriana Zanotto